Hoje no Minecraft, o Pedro é o dragão-deus! E agora ele tem poderes de um deus no Minecraft! E pode até virar um deus-dragão! Fica até o final do vídeo pra você não perder nada! Ah! Ai, caraca! Aonde? Aonde que eu tô? Que lugar é isso? Igual se funciona mesmo, que erado! Ah, vocês acabaram me spawnando? Desculpa aí, moço! Não sei de onde isso veio, foi mal aí! Ah, relaxa, eu tava adormecido! Mas aonde que eu tô, hein? Que época que eu tô? É isso, spawnam deus! Ai, meu deus! Ah, que baratinho! Baratinho! É, eu comprei de um moço! Meu deus, o que? Alex, eu falei que isso não era coisa boa! Relaxa, eu sou de boa, eu sou tranquilo! Deixa eu tirar! Não tira! Não tira, senão eu vou sumir! É o seguinte, eu não sou um gênio da lâmpada, eu não sou nada, eu sou... Peraí, ele é um gênio da lâmpada? Eu sou o dragão deus! Dragão o quê? Não, peraí, peraí, vou voltar a efeito, vou calar de novo. Bota a efeito, bota a efeito aí, vai! Não, volta! Eu sou o deus! É, eu sou o deus dragão! E vocês acabaram me spawnando! Ai, agora eu tô nesse mundo, nessa época! Uuuuui, que da hora! O que que foi? O que que foi? Minha, eu não foi que te spawnei, foi mais, eu te atrapalhei! Nessa época, nós estragões? Não, nós estragões! Ai, 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 ai! Dá, o que que foi? Bonito você, hein! Ah, obrigado, muito obrigado! Mas não existiam outros dragões nessa época? Não, não, nem existisse! Não! O que que você foi? Menino, gostei da escama dele! É, oh, o outro seu amigo, ele tá afogando, hein! Tais as asas bonitas! Ah, valeu, ela é só assim, ó! Dói? Dói, né, se vocês puxarem, dói! Ah, mas peraí, tem que ir mais um pouco, a gente não entendeu, peraí, eu não entendi! Você é um deus dragão, eu sou deus dragões! Que legal, você é pra casar com poder, assim? Ah, é claro, eu tenho vários poderes! Imagina, poderes da luz! É, meus olhos brilham na cor amarela! E ó, acho que esse aqui gosta de amarelo! Aham, eu gosto de amarelinho! Peraí, peraí, isso aqui é um deus dragões! Agora eu também gosto de amarelinho! Tá mais laranja! Ah, mais laranja? É, as asas são realmente, as asas são um pouquinho mais laranja! Tá, tudo bem! Mas eu vou mostrar pra vocês também a verdadeira forma! Iiiiá! Mica, tua cara! E aí? Ele é bonitão! Gostaram? Nossa, foi o pescoço do jeito que tu está! Mas eu tava só morrendo, é ele que tá te zoando! Ah, peraí, é como é? Carmoinha Leste! Carmoinha Leste! Carmoinha Leste! Carmoinha Leste! Essa aqui é minha forma de dragão! Gostei de vocês, é muito fofinho! Fofinha? Parece escutador! Nossa, que bapho! Chega pra lá, meu filho! Aham! Bapho dragão, né? Oh, meu Deus! É bem a cara mesmo! A outra tá aproveitando aqui, meu Deus do céu, tá! Desce aí, desce! Ah, mas eu queria ver mais! Tipo, você tá aqui com poderes e tudo mais, tipo... Ah, eu tenho... Então é caminho rápido! Tem poderes, olha os poderes. Tem poderes de proteção... Ai! Não gostei! Não gostei, eu não quero que você faça uma barreira entre a gente. Caralho, deixa eu ver! Que legal! Ele protege até item, entendeu? De tudo, literalmente! Eu tenho aqui uma aura curativa. Ah! Olha aí! Ué, quentinho! Você se sente bem, entendeu? Dentro dessa área. Tá quentinho! É, eu tenho vários poderes de cura! Mas não é pra brigar, né? E eu tenho um tótem radiante. Ai! Que isso dá dano! Ai! Ai! O que que foi? Isso aí devia dar dano só em pessoas ruins. Aí só daria dano no Alex. Ah, então você será a primeira! Ele dá dano em qualquer pessoa que estiver na área sem ser eu, entendeu? Menino, dá pra ver a área! Sim, dá pra ver a área aqui no chão. É legal! É bem legal, é bem legal! E eu também posso invocar vários tipos de energia como essa, entendeu? Teste em mim! Olha aí, ó. Ai, ai! Pode testar nele, pode testar. Ai! Oh! Pera aí! Vai ficar na água agora! Vai sair não, hein! Vai sair não, hein! Vai sair não, hein! Vai sair não, hein! Vai sair não! É bola... É o que? É o que? Tá lá na direita, acerta aí! Ah! Ó! Tá laranja! Tá laranja ainda! Tudo bem, eu tenho esse tipo de orbe de força e eu também tenho um raio solar. Ó! Não tira esse totem daí! Mas pera, pera! Mas como é que tu conseguiu usar isso aqui? Fazer aqui, porque é solar! Porque é só... Eu já ouvi várias essa piada do raio solar! Ó! Não fica dentro da água! Meu Deus! Ai, ai! Sai! Ai! 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 Nossa! Que salvamento! Tá! Eu tenho prismatic spray também! Ai! Ai! Pra que isso? Gostaram? É do laser, Kate! Sim! É um laser que pega em três pessoas, ou quatro, cinco ou seis, entendeu? Hum! O Deus Dragão também! Claro! Existe gelo! A gente nem apresentou pra ele, gente! Ah, é! Eu nem me apresentei também! Meu nome é Pedro! Eu sou o Deus Dragão! Prazer, Pé! Olha! O meu nome é Mika, mas se a gente chamar a gente de amor dessa... É, meu nome é Mika! Eles dois de J que são... Eu chamo Alex, né? Na presença... Alex! Tudo bem? Mika na Nika? É! Exatamente! Vocês são chatas, hein? Tá! E você? É... Estã! O mais lindo de todos! O que está na água! Ai, meu Deus! Tá! Tudo bem! Então... Eu não sei... Não! Ai, meu Deus, gente! Tem que tirar ela do negócio! Nossa, mas isso é bom! Isso é bom! Eu falei pra você, isso ajuda pra caramba! Tá! Tudo bem! Mas em que mundo a gente tá e tudo mais... Planeta Terra! Olha! Aqui é Planeta Terra! Exatamente! Eu entendo a língua de vocês! Nossa! Eu sei que é a Terra também! Não é alienígena, não! Terra 93! Eu também sei que é a Terra! Só que eu tava num passado que, tipo, não tinha casas coloridas. Era casas tipo... Tijolo... Ah, sei lá, terra de palha... É! Antes de Cristo! Tinha castelos e outros dragões também! Caramba! É medieval! É! É, eu sou do passado, entendeu? Eu tenho mais de mil anos! Olha, eu não sei se você é do passado, futuro, mas quer ver o futuro! Não farei! Eu não tô entendendo nada dela! Nossa, eu também não... Não tenta entender não, porque senão... Tá, tudo bem! Eu tenho mil anos! Que mara velhoque! Na verdade, mais de mil anos! Deixa a palhaça falar de vida no futuro, tá bom? Tá, tudo bem, mas eu percebi que esse mundo é mais colorido. Tem casas coloridas, laranja, rosa... Vem nisso, o que é um ponto amarelo lá no céu? Ah, sou eu! Nossa, um ponto que mexe agora. É um dragão! Oi, dragão! Deixa eu dar uma olhada melhor nesse mundo. Que bonita! Essa dele é muito bonita! Muito bonitona dourada, né? Caraca, tem várias casas por aqui... Muito destacada no céu, que bonita! Ah, ai! Boa! Tá, tudo bem. Ai, eu nem terminei de mostrar meus poderes, né? Não, tem mais. Vamos fazer o poder... Supremo do Sol! Ai, ai! Meu Deus do céu! Eu posso invocar o próprio Sol. Mas por que você vem perto de mim? Não, tô chegando perto de alguém aqui, ó. Ah, qual que é o sentido? Tá vendo? O que que você vai pegar, cachorros? E eu também tenho esse poder aqui. Toma! Ai, não gosto desse poderes. Só pegou em ela. Que é o poder da luz. Só pegou em mim. Só pegou em mim. Tadinho! Gostei! Do que você tá rindo? Tá, tudo bem. Cadê aquele outro? Se você tá rindo, é coisa ruim. Aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Tá ligado pro poder. Oi, velho! Oi, Santos. Devia estar dentro da laça de lixo. Pronto! Pronto! Ele tá ali embaixo. Ele tá ali embaixo. Travessa. O que você vai usar isso aqui? Sai! Ai! 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 Ah, mas alguém foi de next. Acho que eu fui ver sabe quem. É porque isso aqui é uma esfera. Lembra, acerta embaixo também. Foi mal pelas amigas. A melhor coisa que você vê na tua vida, cara. Faz certeza que foi isso. Ai! Cadê o seu amigo? Calma, meu filho. Só volta outra hora. Não vai voltar mais, na verdade. Aquele não volta mais. Nossa! Em outra vida você vê ele. Eu não rio assim em milênios, meu Deus. Ai, meu barriga tá doendo. Tá, tudo bem. Mas, gente, foi um prazer conhecer vocês. Agora eu tenho que procurar minha nova casa. E eu peço, por favor, que vocês... Vou tirar o totem, então. Não tirem o totem. Não, tem uma casa ali, ó. Uma casa? Tem uma casa... É, vem cá. Aquela casa azul ali é receptiva. Ah, aquela casa é bem bonita. Mas eu costumo mais morar em casa. Pode tirar o totem, amiga! Acho que você vai do seu mundo! Oh, meu totem não! Meu totem não. Mas tem que voltar pra sua época. Não, não, não. Mas eu tava apagado. Você tava dormindo, então... Você afasta do meu totem. Ah, eu vou até tirar esse totem daí. Por quê? Então se a gente tirar isso, você vai voltar pro... Eu, na verdade, vou voltar a dormir. É, eu tava no meu passado, entendeu? Eu comecei a dormir meio que no céu no espaço-tempo, entendeu? Foi tipo alguma maldição, isso? Ah, você vai dormir no céu aqui nesse planeta? Ah... O que que foi? Isso aqui vai acabar, isso aqui vai. Não, é... Não é... Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah! Ah! Eu tô aqui! Oxe! Ela, ela é... Ah! Ela é tipo uma deusa! Quebra o vidro, precisa ver! Quebra o vidro ali embaixo! Quebra o vidro! Quebra o vidro! Quebra o vidro ali embaixo! Não, não fazia! Vixe, eu achei que era... Eu achei que era a diga de entrar. É, pegar a giant! Digna! Tá, tudo bem. Gente, deixa eu ver se vai funcionar alguma coisa. Eu acho que se eu tirar o amuleto, eu vou poder ficar aqui se eu quiser. Calma. Ah, eu ainda continuo aqui. Tudo bem. Vou procurar um castelo pra eu poder morar. Ou uma caverna. Mas... Mas eu já te mostro um castelo. Amigo, você pode morar no céu que você acha. Já que você veio do céu, você pode morar no céu. Não tem como morar no céu. Ué, você falou que veio de lá. Ah, eu sou... Eu fico numa força quase no céu, mas... Amigo! Ó, tem um negócio assim bem legal pra você. Hã? Uma pessoa que é bem costuquinha, chamado Maguinho. Ele mora em umas casas por aí, se você que vier junto com ele. Maguinho? Ah, ele é uma pessoa bem legal, ele pode ajudar bem tudo. O Maguinho ainda está vivo. Por quê? O Maguinho é na minha época. Ah, na tua época... Ah... Ele era o rei. Então, ele aqui também existe. Ele, ó... Se você seguir... Aqui, ó... Essa floresta, onde que eu tô olhando aqui... Tu vai encontrar ele. Cadê aquele baixutinho? Eu vou atrás dele agora. Vambora. 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 Vambora.